É jovem, alguns games lá nos anos 80, games de Atari, deixavam a gente meio que atrapalhado das ideias, sabe? Você viu o nome do jogo Solar Fox, e aí colocava o cartucho no videogame, era esse jogo aí. A gente ficava tentando entender o que era Solar, o que era Fox, o que que tá acontecendo. É, meu jovem. E mesmo assim, usava muito esse tipo de jogo pra trocas, pra fazer o escambo, e dava certo, pelo nome. Esse aqui é o Benny Booper, mesma coisa. Benny Booper, cara, é uma bola que atira nos mísseis e nos objetos, enquanto a tela vem descendo. É outra coisa também que a gente não entendia. Benny Booper? Que Benny Booper? E ficava atônito. Outro jogo também, que pelo nome Nervosão, e a gente sempre pagou pau, né? Pra nome americano, o cara acabava trocando por um cartucho até melhor. E esse é um jogo que me dava muita raiva, porque na verdade não acontece nada, né? Tem um nomezão, Omega Racer, e você pensa que é uma corrida louca, mas na verdade é você num jet ski voador, que atira em alienígenas e também atira em torres de Bagdá, meu jovem. Você destrói o Talibã lá nos anos 80. Olha lá, daqui a pouco aparece aí um negócio assim. Tchau. Tchau.